Música 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 Generoso play, valeu por chamar Cara Você sempre me mandou convite na PSN Eu te chamei Música É que não dava tempo de ficar esperando Música 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 Opa, passei direto. Quem tá XF? Eu, passei direto. É, eu vi. Malcone passa direto. Malcone passa direto. Malcone tem que ser. Eita. Vamos lá. Vamos lá então. Antes que alguém reclame. Ah, porque os caras não estão de carro personalizado e não sei o que. O Samuel ganhou duas escorridas sem carro personalizado. É, mais uma roubando. E uma outra na sorte. Foda-se. Caralho. Não, escorreguei. Explodiu. Nossa, que flip bosta foi esse. Conseguiu ainda? Vamos deixar aqui no próximo time. Que meroso. Não, é porque eu saí do coisa. Desgrudou. Duro. Que que eu... Desgrudou. Nossa, que que tá acontecendo? Agora tem um carro sem escapamento aqui. Faz um barulho porra, né? Ah, podia ir com outro carro, velho. XF não personalizado é uma bosta. É, percebi, né? Olha o teu aviso. Errou. Ah, o XF tá desgruda lá, velho. Não pode. Nossa, você tá flipando errado. Ah, eu vi de novo. Viu como o carro personalizado não tá desmando? Não, não. Não, mas é até a noob, é diferente. Nooo. Mas é até a noob, né? É diferente. Tá louco. Ah, mano, tá flipando errado. Tá virando o carro com a ponta pro baixo. Ah, qual o tamanho disso daí, cara? Fui lá na frente e não consegui pegar ainda. Ah... Então, galera que tá assistindo aí... Já corre lá no canal do K10 e se inscrever. Tá aí na descrição, hein? Amanhã... Live às... Que horas? Confirmo contigo, velho. Posta lá no canal o vídeo falando do que acha que vai ser. Beleza. Mas já se inscreve não ainda, velho. É, galera. Vai lá, ó. Vem aqui na descrição aí, né, velho. Ixi. Samão K10. Segundo o melhor canal do Brasil, né, velho? É isso aí. Primeiro teu, com certeza. Oh, que fofo, gente. E aí foi isso também, gente. Sou fã número 1, mano. Bora, vou lá. Vou terminar. Eita, o que é isso? Cadê o outro? Aê, passeio, velho. Passou? Fui certo? Sim, cara. Tô ligado. Agora eu pego já. Tô sinalizado, não tá conseguindo. Certo? Não, ó. Ah, porque ele não tem level pra terminar 100%. Basicamente a mesma coisa. Só tem que pôr. Esse cara já cromou tudo, velho. Ah, que eu fiz certinho, velho. Na moral. Fiz acelerando um pouquinho. Pra grudar. Generoso tá pedindo meu WhatsApp. Cara, eu nem uso WhatsApp, pra falar a verdade. Tô sem celular, então... Não uso WhatsApp. Só Facebook, Twitter, Instagram, essas coisas. Skype. Só mandar solicitação lá. Tá me vendo aí, velho? Manda mensagem dizendo quem é você. Porque senão eu não aceito, pô. É, mano. Tá me assistindo aí? Tá me assistindo aí? Tá me assistindo aí. Sim. Vamos lá, hein. Confio em você, tá? Tá nas suas mãos. É isso aí. Vamos lá, agora, hein, velho. Vem agora. Tô sentindo, Samuel. Vamo lá. Bora fazer uma corrente de oração pro Samuel. Ai, não, 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 não. Mas foi ali de cima, velho. Não tô dessa vez. Ah. Nossa. De como, cara? Foi bruto. Já tá altura, já, né, velho? Só falta você compartilhar aí. A primeira live que eu fiz bateu vinte e pouco, né? Oh, oh, oh. Consegui recuperar ainda, velho. Você é ZK mesmo, hein, pô. Parabéns pra você, cara. Eu sou o Dawson, do Street Fighter. Tô com o DT agora. Não é SK, mas é DK. É. Ah, não. Que engraçado, tio. Calma, velho. Agora é isso, cara. Acabou de um pulo. Não é, nem sei. Vou te falar que... Tá difícil, Validinho. Verdade. Bom, Smoke. Hum. Fala. Queria saber porque não tá aparecendo pra você. Os vírus é moleque, eu sei. É, mas pra mim na parte... É que o XF, quando ele não tá personalizado, ele perde a aceleração muito fácil. Na próxima eu vou de XF. Fala porque eu não tô personalizado. É isso, cara. Que cool, velho. Se não... Daí ele pega mais aceleração muito correto. É agora. É agora. É agora, moleque. Foi. Boa. Certinho de novo. Finalmente. Dez minutos. Sério? Edição... Na edição aqui tá... Dois minutos. Dois. Dez minutos. Diz minutos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri